O esporte amazonense está de luto. Na Vila Olímpica de Manaus, bandeiras a meio mastro em homenagem a Pedro Nicolás Silva, de 13 anos, atleta que tinha uma carreira promissora na natação. O jovem iria participar do Campeonato Brasileiro Infantil de Natação, que começou hoje no Espírito Santo, mas ele sofreu um acidente de trânsito no final da tarde de ontem. Pedro Nicolás foi atropelado em cima da faixa de pedestres quando seguia para o último treino antes da competição em vitória no Espírito Santo. Ele chegou a ser socorrido e foi levado para o Hospital Infantil da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no início da manhã de hoje. Houve essa tragédia, infelizmente, acabou cortando a ideia de objetivo que ele tinha. Vai deixar uma lacuna bastante extensa na nossa natação, até porque o Pedro é um atleta promissor, hoje, primeiro do ranking nacional, nos semestres de borboleta, meio do ano foi vice-campeão brasileiro em duas provas sem borboleta, então estava com um caminho traçado, um caminho professor, para defender o nosso Amazonas. No momento do acidente, Nicolás estava acompanhado do técnico e de mais quatro integrantes da Delegação Amazonense de Natação. Depois do ocorrido, os atletas desistiram de participar da competição e devem retornar a Manaus. A equipe está voltando aí, a secretária Alessandra e o governo do estado estão tratando, juntamente com o Fabrício, tratando do translado dos outros membros da equipe de natação e creio que devem estar chegando em Manaus pela madrugada de amanhã ou pela manhã. O governo do estado e a prefeitura de Manaus também ofereceram apoio à família. Então a gente, junto, o governo e a prefeitura estamos providenciando todo esse aparato necessário, a Secretaria de Assistência Social está tomando as providências para o transporte do corpo, enfim. O mais importante agora é tentar, de alguma forma, dar algum apoio, algum conforto para essa família. É uma coisa que não dá para entender e um garoto que tinha uma vida inteira pela frente, apenas 13 anos, potencial enorme no esporte, é uma perda da família, é uma perda para a cidade, para o estado. E agora é obrigação da prefeitura e do governo do estado tentar minimizar a dor dessa família, tentando resolver as necessidades legais agora de trazer o corpo, de trazer a família, os atletas que estão lá ainda, que querem acompanhar. Assim que o corpo de Pedro e Nicolás Silva chegar em Manaus, o velório será realizado na Arena Amadeu Teixeira, na Avenida Constantino Nery.